Rádio Metrópole, um dia com Mário Kertz. Sete horas, dois minutos, Nardelli Gomes. Olá pessoal, bom dia, um ótimo dia para todos. Como vão vocês? Espero que estejam bem. Hoje é dia 10 de janeiro, terça-feira, sete horas e um minuto, como disse Abraão Brito. Bora correr, bora dar conta do dia, bora começar bem esse dia, que seja um dia ótimo para todos nós. Um dia de muita saúde, em primeiro lugar, de paz, proteção de Deus e energia, ânimo, disposição para a gente dar conta da vida. Vamos, todo mundo? Você que está em casa, você que está no carro, já está no trabalho, está indo ou voltando, onde você estiver, fique com a gente, siga com a gente, se der, participe, interaja, se não der, fique na escuta e vamos fazer a melhor terça-feira, dia 10 de janeiro, que a gente conseguir. Luciana Freire, bom dia. Bom dia, Nardelli, bom dia a todos os ouvintes, pessoal que também está aí no YouTube, muito bom dia a todos. Abraão Brito. Bom dia, meninas, bom dia, ouvinte. Vamos em frente, vamos em frente. O negócio não está para brincadeira, mas a gente está ultrapassando os obstáculos do dia a dia. Bora. 35055 mil é o número para você participar nesta manhã de terça-feira, ouvinte. Fique à vontade. Sua mensagem, você participar aqui no ar e também solicitar a última edição do Jornal da Metrópole, tá bom? Tudo isso através do 35055 mil. Já estamos ao vivo no YouTube, o endereço youtube.com.br. barra portal metro1 e também na twitch.tv barra portal metro1. É isso mesmo, Nardelli? Isto, isso aí. Olha, por idade, bom dia, Puri, nosso diretor de transmissão, no youtube.com barra portal metro1. Estou vendo aqui os retornos da 29 de março foram reabertos, tá? Opa! Já quem estava aí nessa expectativa, os semáforos foram reativados, estou vendo aqui na televisão, depois do furto de cabos elétricos, e agora já está funcionando. Tinha saído, mas já retornou. Já retornou. Vamos ver quanto tempo dura, né? Vamos ver quanto tempo dura. Pois é. Até o pessoal. Até acontecer de novo. Que pena. Pois é, tomara que não. Bom, minha gente, eu quero primeiro de tudo, antes de mais nada, dar um parabéns ao nosso querido Marcos Meira, vovô. É. Jovem Fó. Paz. Saúde para a Júlia. Chegou. Claro, parabéns à Lorena, mamãe, ao papo de Júlia. Meira, me ajude, como é o nome. A gente não fica devendo para a vovô. Marcos Meira, vovô. É. Aí ele vai fazer uma dança mais animada hoje. É claro. Ele vai treinar toda bestalhada. Parabéns. Bom, hoje a gente vai ter aqui, claro, né? Os nossos comentaristas, vai ter o noticiário do dia, tem o Gera História, tem uma série de informações que vocês já conhecem. A participação de vocês é, claro, sempre muito importante. E hoje a gente vai começar com o fim do dia, como fazemos de terça a sexta-feira, para acompanhar o resumo do noticiário mais importante dessa segunda-feira. Vamos lá. Olá, ouvintes do fim do dia. Começa agora mais uma edição do podcast da Metrópole, trazendo o que foi destaque no noticiário desta segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Segunda semana do ano e, como não poderia ser diferente, vamos falar majoritariamente sobre a repercussão dos lamentáveis atos antidemocráticos, golpistas, criminosos, ocorridos em Brasília neste domingo. Eu sou o Daniela Campos e hoje, comigo na bancada, Marina Braga. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Depois dos ataques no Distrito Federal, líderes de diversos países condenaram a invasão das sedes dos três poderes. Em postagens nas redes sociais, chefes de Estado e de governo manifestaram solidariedade e ofereceram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro-ministro francês, Emmanuel Macron, disse que a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas e que o presidente Lula pode contar com o apoio incondicional da França. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também condenou os ataques. Ele afirmou que as instituições democráticas do Brasil têm todo o apoio norte-americano e que está ansioso para continuar a trabalhar com o presidente brasileiro eleito democraticamente. Do mesmo modo, Pedro Sanches, que é chefe de Estado da Espanha, se pronunciou condenando veementemente o que chamou de assalto ao Congresso brasileiro. Presidentes latino-americanos também repudiaram os atos antidemocráticos em Brasília, como o presidente da Colômbia e o presidente do Chile. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que também está à frente da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, colocou os países membros em alerta para, em suas palavras, defender a democracia e não permitir nunca mais o regresso dos fantasmas golpistas que a direita promove. Em nota, a Organização das Nações Unidas, a ONU, também condenou os ataques em Brasília e manifestou preocupação diante do ocorrido. E ainda sobre a repercussão internacional, deputados americanos pediram em publicação no Twitter que o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deixe os Estados Unidos. O ex-presidente pode deixar os Estados Unidos por dois caminhos. A extradição depende de diferentes variáveis. O processo precisa primeiro ser solicitado pelo Judiciário brasileiro e então encaminhado pelo governo federal ao americano, que pode ou não aceitá-lo. A deportação, por sua vez, é um mecanismo mais rápido e depende exclusivamente da vontade do Estado no qual o ex-presidente agora se encontra. Nesse caso, a decisão não precisa estar ancorada em nenhuma premissa ou pressuposto. Seguindo essa hipótese, caso tenha usado seu passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, o ex-presidente teria 72 horas para deixar o país. É preciso ponderar também que ambos os processos, no caso de um ex-presidente como Bolsonaro, poderiam trazer um desgaste diplomático para o Washington. E ainda falando sobre o ex-presidente, Jair Bolsonaro foi internado nesta segunda-feira em um hospital localizado em Orlando, na Flórida. De acordo com uma publicação realizada por sua esposa, Michele Bolsonaro, através da sua conta no Instagram, ele está em observação por conta de um desconforto abdominal. A última vez que Bolsonaro foi hospitalizado pelos mesmos sintomas ocorreu em novembro de 2022, quando ele foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Desta vez, a ex-primeira-dama afirma que a situação é decorrente das sequelas da facada que Bolsonaro levou em setembro de 2018. O Senado Federal recolheu assinaturas por parte de 31 senadores para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito dos atos antidemocráticos, que tem como intuito apurar a organização dos ataques que ocorreram neste domingo no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Por meio de suas redes sociais, o senador Renan Calheiros, do MDB, uma das pessoas responsáveis pela autoria do pedido da CPI, falou a respeito da mobilização do Senado para que as devidas investigações sobre os atos golpistas sejam realizadas e os envolvidos nelas punidos. Calheiros afirmou que a situação não admite tolerância ou ingenuidade e classificou o episódio como o mais grave ataque contra a democracia brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira uma nota em defesa da democracia, assinada por ele e pelos presidentes dos poderes da República. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e Vital do Rego, presidente em exercício do Senado. Abre aspas. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988 rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram em Brasília. Assim, esse é o texto. No documento, as autoridades afirmam que estão unidas para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras e conclamam à sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia. O texto diz ainda que o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso em justiça social. Durante a manhã desta segunda, antes da manifestação conjunta ser publicada, Lula, Lira, Weber e Vital do Rego também se reuniram no Palácio do Planalto para discutir a respeito dos atos terroristas que ocorreram no domingo. Em entrevista à Rádio Metrópole nesta segunda-feira, o jornalista Pedro Doria classificou os ataques em Brasília como uma tentativa frustrada de golpe de Estado, a mais violenta desde 1964, quando o golpe deu certo. Durante a conversa com Mário Kertes, o comunicador apontou ainda a permissão para a formação dos acampamentos bolsonaristas como fator decisivo nos atos. Ele ressaltou também a necessidade de nomeação do acontecimento. De acordo com Doria, as primeiras palavras que precisamos usar é golpe de Estado, depois terrorismo. O jornalista completou dizendo que nos Estados Unidos seria descrito de maneira muito fria como uma ação de terrorismo doméstico. Para Doria, as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro contra o processo eleitoral brasileiro e a permissão para que grupos bolsonaristas acampassem por cerca de dois meses em vários estados brasileiros incentivaram os ataques do último domingo. Sobre as ações das forças de segurança do Distrito Federal, diz considerar apenas duas opções. Que a polícia do Distrito Federal ou pessoas sob o comando dela são incompetentes e não perceberam que precisavam reforçar a segurança. Ou que, mesmo entendendo que havia risco para os prédios dos três poderes, permitiram que os ataques acontecessem. Para ele, apenas uma investigação responderá. Você pode ver a entrevista na íntegra no youtube.com.br E o episódio de hoje fica por aqui. Pessoal mais, vocês podem ter acesso a mais notícias no portal metro1.com.br. E acompanhe a gente também pelas redes sociais arroba grupo.metrópole no Instagram e TikTok e arroba metrópole no Twitter. Lembrando que vocês podem ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Até o próximo episódio. Pois é, pois é. E ontem, o presidente Lula se reuniu com os 27 governadores e vice-governadores das 27 unidades federativas do país e, em seguida, saiu do Palácio do Planalto numa caminhada simbólica com as autoridades até o Supremo Tribunal Federal. Ele convocou essa reunião depois dos ataques terroristas na Praça dos Três Poderes no domingo, quando os bolsonaristas radicais golpistas depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo. Junto com Lula, estavam outras autoridades, como eu disse, além dos governadores, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, outros ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado, presidente da Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente do Senado, eu não vi. Não sei se ele já tinha chegado de viagem. Não, o que estava o vice-presidente do Senado. Exato. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ontem, inclusive, falou bastante lá na Globo News. No meio da praça, Lula falou com os jornalistas. O presidente disse que o governo não vai dar trégua até descobrir quem financiou os atos terroristas. O que eles querem é golpe e golpe não vai ter, completou Lula. Mas, cedo na reunião, o presidente disse aos governadores que não vai permitir que a democracia escape das mãos e que esse é o único regime que pode possibilitar que todas as pessoas no Brasil possam fazer três refeições por dia. Aspas. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos porque é a única chance da gente garantir que esse povo humilde consiga comer três vezes ao dia ou ter direito de trabalhar. Se Lula. Fecha aspas. Ele também afirmou que as instituições vão investigar e vão chegar até os financiadores dos atos golpistas em Brasília. Durante a reunião, cinco governadores representando cada uma das três regiões do país cada uma das regiões das três, não. Cada uma das regiões do país discursaram em solidariedade aos chefes dos três poderes e reafirmaram o compromisso com a democracia. Até apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro como a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se colocaram à disposição para ajudar na pacificação do país. E tiveram falas lúcidas no momento que exige lucidez. Além dos governadores, participaram também ministros do Supremo, procurador-geral da República, Augusto Aras, parlamentares, membros do Executivo. Foi uma reunião que também tem uma... Além de todas as medidas práticas que são tomadas, também tem um efeito simbólico muito importante que reúne no dia seguinte a essa tentativa de golpe no país as principais autoridades de todas as unidades da federação, dos três poderes mostrando, caminhando de lá do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal, fizeram essa caminhada também para mostrar que a democracia ocupa esse espaço e que é ela que vai permanecer nesse espaço. Apesar dos golpistas terem tomado aquele lugar, aquela praça tão importante, tão simbólica para a nossa democracia, para o nosso país, a Praça dos Três Poderes, eles estiveram lá, eles depredaram, eles quebraram, eles vandalizaram, eles tentaram se sobrepor a isso, mas no dia seguinte foi a democracia que esteve lá, forte, unida, todos os poderes, os governadores, aqueles que estiveram ao lado do ex-presidente, aqueles que estão do lado do presidente Lula e que todos estão ao lado da democracia, pelo menos foi assim que se posicionaram naquele momento e era para ser assim, né? E eles fizeram aquela caminhada e foi muito, muito importante. Então, é... Para a gente trazer... Inclusive a gente tem um vídeo, o Danilo Puridade já está... Olha a luz aí, grande! Apaga a luz! Olha a frente, amigão! Tira a mão, pô! Abre, 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 abre! Agora, gente! Abre! O Tarcísio está ali? Não! A gente está abrindo! A gente está abrindo! Eu estou indo! Vendo o tamanho do estrago que aconteceu no domingo e não se sabe ainda quanto que vai ser necessário para recompor aquele espaço, mas a ministra Rosa Weber disse que no dia 1º de fevereiro o Supremo Tribunal Federal estará trabalhando lá, naquele prédio. Tomada, né? Então, a gente torce para que isso se reconstrua fácil e que se chegue aos financiadores daquela tentativa de golpe, para que eles, inclusive, além de outras punições que precisam que sejam aplicadas de maneira exemplar, para que isso não se repita, para que eles também possam ressarcir os cofres públicos e pagar pelo estrago que eles promoveram, né? Através dessa massa de manobra que esteve lá, com tudo pago, com hotel, estadia, alimentação... Esses que invadiram, quem financiou, né? Exatamente. Porque aí tem muita coisa ainda para ser investigada. Exato. E, por falar nisso, o interventor na segurança do Distrito Federal disse que não haverá impunidade e vamos até as últimas consequências. Essas são as palavras dele. Foi ontem, em entrevista ao jornal O Globo, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que é o principal auxiliar do ministro Flávio Dino, ele foi nomeado pelo presidente Lula interventor na segurança pública do Distrito Federal. E, em resposta aos ataques, ele disse isso. Direto da sede da Academia Nacional da Polícia Federal, Capelli disse a Renata Lopretti, jornalista do jornal O Globo, sobre a consequência para os policiais que escoltaram os terroristas e também confraternizaram com eles. Isso não passou despercebido e não vai passar impune. Ele também falou sobre as informações que a intervenção já tem sobre os financiadores, além do desmonte dos acampamentos diante de IQGs do Exército, determinado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele disse, abre aspas, a gente vai cumprir a lei até as últimas consequências, com equilíbrio e razoabilidade, para que fique claro que ninguém vai atentar contra o Estado Democrático de Direito no Brasil e isso vai ficar impune. Que as pessoas vão atentar contra as instituições e não vão sofrer nada. Vão sofrer. Não haverá impunidade e nós vamos até as últimas consequências. Já estamos fazendo identificação, lavrando os autos e encaminhando todos para as unidades prisionais. Fecha aspas. Foi o que ele disse. Em uma sessão extraordinária da Câmara dos Deputados que aconteceu na noite de segunda-feira, foi aprovado o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal. Ele tinha sido assinado pelo presidente Lula no domingo, aí agora passou pela Câmara ontem à noite, na verdade, e hoje o texto segue para o Senado, onde a sessão para votar o decreto está marcada para as 11. A gente vai acompanhar esse assunto ao longo da nossa programação aqui na rádio, também no Metro 1. Vocês ficam atualizados. Mas, ó, a gente está vendo uma união. Então, acredito que será aprovada. Uma união dos três poderes, todos eles. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto no hospital sobre baixa hospitalar nos Estados Unidos e agradeceu orações. Ele disse, Após facada sofrida em juiz de fora, fui submetido a cinco cirurgias. Desde a última, por duas vezes, tive aderências que me levaram a outros procedimentos médicos. Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. Ontem, nova aderência e baixa hospitalar. Eu não sei o que quer dizer com baixa hospitalar. Primeiro, eu fiquei achando que ele quis dizer que teve alta, né? Mas não, porque ele baixou no hospital. Tem alta e tem baixa. A vida é feita, afinal de contas, de alta e baixa. Mas aqui sem fazer brincadeira, porque é um problema de saúde. Agora, a questão é, o hospital que ele postou, informando que estaria internado, que está internado, negou que ele esteja internado. Ai, ai, ai. O Hospital Florida Advent Health Celebration. Estou, não. Nos Estados Unidos. Negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja internado no local conforme foi anunciado pelo próprio e pela ex-primeira-dama Michele pediu orações e tal. A informação é da reportagem do estado de Minas, que entrou em contato com o estabelecimento em Orlando, na Flórida. A reportagem afirma que o setor de internação do hospital afirmou que não há nenhum paciente com o nome do ex-presidente brasileiro, após ser necessário, inclusive, soletrar o sobrenome de Bolsonaro para a confirmação. A ex-primeira-dama do Brasil, Michele, chegou a pedir orações ao ex-presidente em publicação no Instagram. Vamos, daqui para mais um pouco de tempo, isso já vai ter sido esclarecido. Será que entrou com outro nome? Não sei. Não sei. Tomara que realmente não esteja internado, não tenha chegado a esse ponto. Mas, prepara-me. É, não, mas se ele não estiver internado, postar foto no hospital... É, aí já é demais. Não, eu quero crer que houve algum mal-entendido. Mas se... Vai que é outro hospital... Se ele está internado nesse ou em outro hospital, prepare a conta, porque lá não tem perdão, viu, Nardelli? Pois é, pois é. A conta lá é alta. Bem, claro. Se não tiver algum amigo, paga. Não falta é amigo. Ainda falando de Bolsonaro, cresceu a pressão nos Estados Unidos para que ele seja expulso. É o que vários congressistas estão pedindo, a gente falou isso desde ontem, mas aumentou essa pressão. Depois de assistir a apoiadores do ex-líder dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu o Capitólio nos Estados Unidos há dois anos, o presidente democrata Joe Biden agora enfrenta uma pressão crescente para remover Bolsonaro de seu exílio autoimposto no subúrbio de Orlando. A Casa Branca disse na segunda-feira que ainda não recebeu nenhum pedido do governo brasileiro sobre o status de Bolsonaro. Mas a presença do ex-presidente brasileiro em solo americano colocou Biden em um canto com poucas boas opções. Inclusive, assisti ontem uma jornalista, isso na sala de imprensa da Casa Branca, falando com um dos representantes da Casa Branca, perguntando sobre o visto dele. Dessa autorização que ele tem para estar lá nos Estados Unidos, porque ele entrou ainda com o visto de ex-presidente, então ele, das duas uma, ou ele vai ter que voltar no dia 31 de janeiro, ou ele vai pedir essa nomenclatura diferente e fazer essa mudança no visto dele. Provavelmente vai pedir, mas ele tem que ficar ligado, senão dia 31 de janeiro ele tem que deixar os Estados Unidos. Ao deixá-lo ficar, Biden convida a crítica de que os Estados Unidos estão abrigando um homem acusado pelo seu sucessor de fomentar a violência antidemocrática. Mas forçar a saída do ex-presidente também, de um Estado aliado, que entrou no país de boa fé, com visto de primeira linha e isso de ex-presidente, levanta questões embaraçosas sobre o devido processo legal. Então deixou todo mundo lá nessa situação complicada. Ela já tinha comentado que a parlamentar Alexandre Orcasio Cortez, o democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ecoou essas opiniões e para ela os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida e esse virou um assunto muito importante entre os parlamentares lá. Pois é, existe uma especulação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja tentando ir morar na Itália, eles tentaram inclusive um pedido de reconhecimento de cidadania italiana, os filhos do ex-presidente Eduardo e Flávio foram, isso no final do ano passado, em novembro de 2022, faz o quê? Dois meses. Eles foram até a Embaixada da Itália em Brasília para tentar fazer um pedido de reconhecimento da cidadania italiana que tinham protocolado alguns anos antes, em 2019. Se obtiverem sucesso na solicitação, o deputado federal e o senador poderiam morar legalmente no país europeu. Especula-se que o próprio Jair Bolsonaro também esteja tentando obter a dupla cidadania a partir de seus antepassados italianos. O ex-presidente, antes da posse de Lula, empreendeu uma espécie de fuga para os Estados Unidos e a Itália seria um destino almejado por ele para escapar dos processos judiciais dos quais é alvo no Brasil. Ele, tendo cidadania italiana, ele não pode ser enviado de volta ao Brasil, por conta de algum tipo de processo. Sem foro privilegiado, já que deixou a presidência, Bolsonaro passaria a ser investigado pela justiça de primeira instância, no âmbito dos inquéritos que tramitam atualmente no Supremo. O ex-presidente, segundo aliados, teme ser preso e a obtenção da cidadania italiana seria um caminho para evitar a cadeia. Existe um deputado italiano chamado Fábio Porta, do Partido Democrático Italiano, que disse à revista Fórum, aqui no Brasil, ele revelou que a tentativa da família de Bolsonaro de obter cidadania italiana é assunto no parlamento de seu país e que os deputados estão atentos para uma eventual estratégia do ex-presidente de usar essa cidadania para fugir da justiça brasileira. E disse Fábio Porta, deputado italiano. Aspas, um colega deputado italiano fez um pedido oficial, uma interrogação ao Ministério do Interior, para conhecer detalhes justamente com essa preocupação, de que esse pedido de cidadania dos filhos ou mesmo do Bolsonaro possa ser relativo à possibilidade de fugir de eventuais condenações e investigações. Fecha aspas. Este outro colega deputado se chama Angelo Bonelli, ele é da Aliança Verde e de Esquerda e alertou o governo italiano sobre os casos de corrupção que envolvem o clã Bolsonaro. A primeira-ministra italiana, a gente sabe, Giorgia Meloni, é tida, é vista, ela também é da extrema-direita, assumiu recentemente na Itália e ela é tida como uma aliada de Bolsonaro, muito embora ontem ela tenha se posicionado de maneira a repudiar os atos golpistas que aconteceram no domingo e insuflados o tempo inteiro durante todos os anos em que foi presidente pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela se posicionou contrária aos atos golpistas ontem, segunda-feira. A gente estava falando de Biden após os ataques no Distrito Federal, ele ligou para Lula e declarou apoio inabalável à democracia do Brasil. Na conversa, o americano prestou solidariedade depois dos atos antidemocráticos que resultaram na depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes em Brasília. Segundo um comunicado emitido pelos dois governos, Biden transmitiu o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro expressa nas últimas eleições do Brasil vencidas pelo presidente Lula. Ainda de acordo com o comunicado oficial, o presidente norte-americano condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e a transferência pacífica do poder. No telefonema, Biden reforçou o convite para uma visita oficial de Lula aos Estados Unidos prevista para o início de fevereiro. Abre aspas aqui do comunicado, abre aspas, os dois líderes comprometeram-se a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, entre os quais mudança do clima, desenvolvimento econômico, paz e segurança, fecha aspas. Isso já está lá no metro1.com.br, nosso principal destaque. Gente, antes da gente ir para o intervalo, já que só tem um minuto, mudando completamente de assunto, eu estou vendo aqui uma cena, Abraão Brito, por favor, não ria porque não tem graça nenhuma, é sério. Ok, é sério. É porque é inusitado. Durante a madrugada de ontem para hoje, madrugada dessa segunda-feira, então deve ter sido de domingo para segunda. Um grupo de idosos invadiu uma farmácia no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, para roubar remédios. Isso é terrível. Um grupo de idosos foi flagrado roubando uma farmácia no Engenho Novo, zona norte do Rio, numa farmácia na rua Barão do Retiro, madrugada de segunda-feira. Nas imagens é possível ver os homens percorrendo o estabelecimento com o auxílio de uma lanterna. O caso foi registrado na delegacia e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. A assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia informou que não houve acionamento para a ocorrência relatada. Porém, assim que a unidade tomou conhecimento do fato, o policiamento foi reforçado na região da rua onde está a farmácia. O comando da unidade já iniciou contato com a delegacia, localizar e prender os autores. De acordo com o batalhão, cerca de 30% das prisões realizadas por aquela unidade em dezembro foram de criminosos praticando furtos em residências e estabelecimentos comerciais e tal, tal, tal. Agora, um grupo de idosos invadindo uma farmácia na madrugada para roubar remédios. Meu Deus, isso é muito, sei lá, é muito sintomático, já para usar um termo aqui relacionado a doenças. Um negócio muito doido, lembrou até aquele filme, né? O meu nome é Red? O Danilo já colocou a imagem para quem estava aí no YouTube. Os velhinhos, rapaz. Eu acho que é esse mesmo. Esqueci o nome do filme. É. Eu acho que é. Era Red. E falando do Rio de Janeiro, Nardelli, uma notícia terrível, inacreditável, um negócio terrorista. Aposentados e perigosos, filme de 2010. É, mas tem outro também, um cara de velhinho, rapaz, que eu esqueci o nome, agora eu esqueci. Imagens mostrando um gambá com medo de um corpo humano no IMM do Rio de Janeiro. Ai, mentira. Que negócio inacreditável. Meu Deus do céu, que absurdo, gente. É, um negócio assim que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? A que ponto chegou a situação? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, uma pausa para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Hoje, dentro do Jornal da Bahia Noir, Mário Kertes vai conversar com a Secretária de Saúde do Estado da Bahia, titular da CESAB, Roberta Santana. É daqui a pouquinho, a partir das oito horas. Pronto, vamos para o intervalo. Já conhece a Larklin? Somos uma empresa especializada em desinsetização, desculpinização, desratização, higienização de reservatório, sanitização e mais de vinte e um serviços. Solicite seu orçamento sem custo com profissionais especializados. Somos a casa de todas e todos. As cores, as crenças e a representação das etnias. Por aqui, passam as escolhas que refletem o presente e o futuro. Com igualdade, construímos e fortalecemos a nossa sociedade. Somos a representação popular. Quem chega é bem-vindo. Tem vez, voz e espaço para falar. Somos a Assembleia Legislativa da Bahia. A casa da democracia. Laboratório Jaime Cerqueira. Referência na Bahia no auxílio ao diagnóstico laboratorial. Nós vamos até você. Agende sua coleta domiciliar ou empresarial através do telefone. 713359 7575. Atendemos aos domingos e feriados. Unidades na Bituba e Garibaldi. Laboratório Jaime Cerqueira. Sempre ao seu lado. Vem pra cultura inglesa. Aqui o nosso inglês é pra quem... Quer pegar um avião, conquistar sua promoção. Entender sem legendar, jogar sabendo ranquear. É mais aprendizagem, é vivência. Cultura é só vantagem. Viu só? A cultura inglesa é pra você. É pra todos. Tem aulas ao vivo, pela internet ou presenciais com professores certificados te esperando. Matricule-se já em Inglês Cultura Inglesa. Só na cultura inglesa. Purificadores de água Everest. Você conhece e confia. A linha soft com todas as cores. Você encontra na Vaque Águas. É vendedor autorizado da marca. Mais respeitada do Brasil. Vaque Águas. 3033-6505. Entregue e instalação grátis. Verão tá aí. E pra você não repetir o visual na estação mais charmosa do ano. As óticas da fábrica dão aquela força. Comprou óculos ou armação? Leva outro com 50% de desconto. Não marque bobeira. Esse lance termina no final de janeiro. Consulte o regulamento nas lojas. Tem óticas da fábrica em Lauro de Freitas. Nos melhores shoppings de Salvador. E na Paulo Sexta em Pituba. Movimentos para o futuro na Rede UniFTC. Agora você pode começar sua graduação com bolsa de até 70% em todo o curso. Exceto Medicina. Faça o vestibular online ou use sua nota do Enem. A partir de 2010. Também válido para transferência externa e segunda graduação. O seu futuro está em movimento. E você precisa se movimentar junto com ele. Na rede UniFTC. Consulte o regulamento e inscreva-se. Vestibular.uniftc.edu.br Agarre essa oportunidade. Agora eu tenho um recado muito, mas muito importante para você que está com a parcela do carro atrasada. 2023 está começando agora. E nada melhor do que você começar um ano novo com um carro quitado. Isso mesmo, quitado. A parcela amiga reduz as parcelas do financiamento do seu carro, negocia sua dívida e te ajuda a quitar o carro com o banco. Já são milhares de clientes satisfeitos. Comece 2023 com o pé direito. Acesse o site parcelamiga.com.br e quite o seu carro. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento. Ou porque mantém as características originais do veículo. Ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo. Colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora a sua visita. 3-3-7-9-8-0-1 Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole. 7-1-3-5-0-5-5-000 E receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Ouve só os destaques da semana. Nota 10 ou nota 0? Figuras da política baiana passam pelo crivo do Jornal da Metrópole. Coerência e elegância são alguns dos critérios avaliados pelo júri técnico. E mais, na radinha onde todo mundo ouve e todo mundo fala, agora uma página é dedicada às principais queixas, cobranças, sugestões e elogios feitos pelos nossos ouvintes. E ainda, os assuntos que tomaram o noticiário na última semana são elencados nesta edição. Suspensão da vacinação infantil, agressão à criança em Praia de Salvador, entre outros assuntos. Confira! Mais um teste aí! É zap! É informação e inovação! É Metrópole! A Rádio da Cidade! Metrópole é ver! Rádio Metrópole. Bom dia com Mário Kers. 7h36, Nardelli Gomes. Pronto! 7h36, já estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia na Metrópole. E temos mensagens dos nossos ouvintes. O que eles estão dizendo para a gente, Luciana? Ó, no YouTube, Abraão, estão te respondendo. Dizendo que esse filme que você está se referindo é Cocum. É isso mesmo? Isso mesmo. Ah, pronto. Acertaram. Verdade, eu sabia que eles iam acertar. Os ouvintes não são. Eu nem falei nada, tenho certeza absoluta. Uma questão de tempo. Eu também, eu também. Temos aqui ainda mensagens. Reinaldo de Souza, no hospital, diz. Bom dia, baixa no hospital é porque está internado e alta, porque teve alta do hospital. Eu acho. Ah, achei que ele já estava explicando tudo, mas ainda estamos no achismo. É, estamos. Baixou no hospital, aí pronto, deu baixa, certo. Paulo, o Pedro acha que, na verdade, o que aconteceu ontem em Brasília não foi uma tentativa de golpe. Se fosse, eles teriam tomado conta dos prédios, chamado a imprensa e anunciado o ato. Não destruir tudo, foi terrorismo. Então, ontem, Mario Cartes conversou sobre isso. Foi. Esclareceu por que que é golpe. Eu escutei um trecho da entrevista dele com... Pedro Doria. Exatamente. E Pedro explicou por que que é golpe. E eles, na verdade, queriam uma insurreição, uma manifestação das Forças Armadas. Exatamente. E estavam conclamando isso. E como é de dentro do governo, aí o nome é golpe. Exatamente. Se fosse de fora, seria revolução, viu? Aí, aprendi ontem, escutando a rádio, a entrevista tá salva. Maravilhosa, inclusive. Do Metro 1. Metro 1. Youtube.com.br portal Metro 1. Tem lá. A gente tem até um trechinho que tá no nosso Instagram. Arroba.grupo.metrópole. Um trechinho dessa entrevista com Pedro Doria. Eu não sei se o Danilo tem no ponto, mas... Nós aqui no Brasil estamos, há pelo menos três anos, com grupos radicais, dentre eles, durante muito tempo, o presidente da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente trabalhando, usando dos direitos democráticos, pra incitar um movimento contra a democracia. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes percebeu que estávamos num ponto em que ou ele usa o poder que a Constituição garante a ele, porque a Constituição garante a ele. Esses poderes são constitucionais. Ou então ninguém vai defender a democracia, porque é toda uma estrutura de poder que foi corrompida. A gente, às vezes, pensa em corrupção como apenas desvio de dinheiro, né? Mas corrupção não é isso. Corrupção é muito mais amplo. Corrupção é quando você, como funcionário público, não faz o que você tem que fazer. O procurador-geral da República, Augusto Aras, nesses últimos anos, ele vem essencialmente acobertando e impedindo qualquer investigação relacionada ao governo Jair Bolsonaro. Permitindo que tudo... Quando a gente começa a ver esses buracos no sistema democrático acontecendo, alguém precisa resistir. Porque se a resistência não acontece de dentro do Estado e com forças da legalidade, quem é que protege a democracia? Eu, doutor Mário, eu tenho muitas diferenças com o ministro Alexandre de Moraes, mas nesse ponto eu concordo inteiramente com o senhor. Se não fosse ele, eu não sei se ainda estaríamos numa democracia. Pois é, esse é só um trechinho de uma entrevista maravilhosa. Ontem, uma conversa de Mário Guertes com Pedro Doria. De novo, está no nosso youtube.com.br, portal Metro1. E no nosso Instagram, arroba.grupo.metrópole, você sempre encontra um trechinho de alguma das entrevistas que aconteceram no dia, das principais notícias. Então, siga a gente lá no Instagram. Eu sei que você passeia pelo Instagram um pouco, então aproveite para colocar aí o Grupo Metrópole na sua lista dos seguidos, arroba.grupo.metrópole. noticiário, um pouquinho de bastidor também, né? A gente não é de ferro. Comentários, enfim, é isso. Passe lá e fique com a gente. Ontem aconteceu aqui também, por ordem de Alexandre de Moraes, o desmonte de acampamentos bolsonaristas em Salvador, outras três cidades daqui da Bahia, que são Feira de Santana, Vitória da Conquista e Alagoinhas. Em Salvador, o desmonte foi iniciado, desculpe, no final da manhã e concluído no final da tarde. Essa medida, como eu já adiantei, cumpre a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que as áreas de acampamento em frente aos quartéis do Exército Brasileiro sejam liberadas. Ela foi coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar, também guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais, do Choque, do BEP, também do Águia e da 2ª Companhia da Polícia Militar. Eles foram até o bairro da Mouraria, em Salvador, e iniciaram o processo de negociação. Algumas pessoas resistiram. Não tenho informação se alguém ficou por lá essa noite, mas a gente vai procurar saber, viu? Na manhã de segunda-feira, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, realizou uma reunião para justamente planejar essas ações de desocupação e de solução total de acampamentos bolsonaristas, e ao longo do dia já foi implementado, e a gente vai seguir de olho nas informações para ver se alguém resistiu, continuou na Mouraria essa noite, ou está lá nessa manhã de terça-feira. Vamos procurar saber. Exatamente. Olha, eu estou vendo aqui no metro1.com.br que a Advocacia Geral da União já identificou mais de 100 empresas suspeitas de financiar a manifestação golpista que aconteceu em Brasília no último domingo. Essas instituições estão distribuídas por vários estados, mais de 100 empresas. Muitas delas estão sediadas nos estados de Mato Grosso e Santa Catarina. O dinheiro das empresas foi destinado para bancar os ônibus que transportaram o grupo e para auxiliar os extremistas que permaneciam nos acampamentos em frente ao QG do Exército. A AGU vai apresentar hoje, terça-feira, o primeiro lote de ações contra essas empresas. Serão medidas cautelares junto à Justiça Federal, no Distrito Federal, para que sejam bloqueados os bens em nome dessas instituições. A intenção é que esse dinheiro seja utilizado para cobrir o prejuízo provocado à União, provocado pelos golpistas que quebraram, depredaram. Alguns prejuízos não poderão ser pagos, que são os patrimônios imateriais e as obras de arte. Como é que se recupera um quadro de cavalcante tão importante para a nossa cultura, para a nossa história, tão simbólico, que tomou seis facadas. Como é que se recupera isso? Não sei. Pode até recuperar, mas é um processo complicado. Exato. A intenção é que esse dinheiro seja usado para cobrir o prejuízo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal já identificou financiadores em dez estados diferentes. De acordo com eles, muitas empresas são ligadas ao agronegócio. Agora, depois que essas empresas, de fato, que essas ligações estejam comprovadas, eu espero que a gente possa saber quem são elas. É claro. É isso aí para todo mundo, claro. Que a gente possa saber quem são essas empresas. Isso é de interesse público. Exatamente. Bom, a gente tem, deixa eu ver aqui, ouvinte na linha. Deixa eu ver se Robson Abraão ainda está na linha 1. Será? Robson? Se mandou. Não mais. Mena, liguem. É, ligue de novo. É, ligue de novo. 5055 mil. Valmir está na 2? Vamos ver? É. Bom dia, Nadeli. Bom dia, Valmir. Nadeli, chamou a atenção da Limpur, Nadeli. Porque lá no bairro do Palmiudo tem umas equipes que fazem a limpeza das escadarias, pegam o lixo. E eu não sei o que está acontecendo, do início do ano para cá, não estão fazendo um trabalho direito. Tem escadaria que eles fazem e não fazem de outra. Então, chamar a atenção da Limpur, que veja essa questão, para chamar a atenção do pessoal para melhorar a situação lá no bairro. Segundo, Nadeli, hoje de manhã acabou o show do Harmonia. Rapaz, ali na frente da Arena Fonte Nova não tinha um preposto da Transalvador para organizar o trânsito. Foi tudo engarrafado, Nadeli. Então, chama a atenção da Transalvador por isso. Obrigado, Nadeli. E tenha um bom dia. Ah, eu imagino como é que ficou, né? Porque o show vai até umas horas. Aí quando chega de manhã cedo, o povo querendo sair para a rotina do dia e aquele... E o movimento, né? Aquele fuso aí. Mas já teve ouvinte no Seis em Ponto que mandou mensagem desejando boa noite, porque estava chegando na festa e ia dormir agora. Pessoal, nesse verão, está com uma sede, né? Está, e está aberta a temporada, festas. A gente vai lá no último domingo, já foi um sucesso. Nessa edição do Xande Harmonia que lotou a Arena Fonte Nova e amanheceu no palco, estreando a melhor segunda-feira do ano. Pélices e Belo se apresentaram. Segunda-feira? Segunda-feira? O show segunda-feira e chegar de manhã em casa, para mim, é um privilégio. Segunda-feira, chegar de manhã na terça em casa e ir para casa, né? Que poderia ir direto para o trabalho. É, porque tem aquele que chega em casa tomando banho e vai trabalhar. É muita saúde, viu, gente? No tempo que eu curti... Viva quem tem saúde! Nunca eu fui jovem desse jeito. No tempo que eu curti o Carnaval em Juqueira, eu tinha que tirar os dentes e ficava ali, dá para o Carnaval bom, ficar rodando ali a praça. Aí, meia-noite, a gente ia para o clube, a ACJ. E de manhã, direto do trabalho, falei, meu Deus do céu. Que arrependimento. Hoje eu não vou para lugar nenhum. Ah, eu já fiz isso. Mas hoje... E naquele tempo, você não podia nem cochilar muito não, porque era vinil, né? Hoje você pode programar, né? E ali, não. Oh, meu Deus do céu, a hora não passava. Não vou, não vou. De noite, ó, no clima de novo. Esquece, né? É, não, gente, eu não sei como é que a gente consegue, só Deus. É verdade. Fábio está aqui, saudade dos meus 20 anos. Pois é, também já fiz muito isso. Ia para show, ia para festa, chegava em casa, marraboa, ia para faculdade. Da faculdade ia para o trabalho. No trabalho ia para outro curso. E ligava direto. Impressionante, velho. Impressionante. Como é que a gente sobrevive? Não sei. É uma boa pergunta. Aqui, Washington, no nosso YouTube, diz, bom dia, pessoal. Os criminosos que invadiram os edifícios em Brasília estavam tão certos da impunidade que filmaram tudo e postaram nas redes sociais. Espero que sejam todos punidos sem anistia. Pois é, eles produziram muitas provas contra eles mesmos, né? Nessa certeza aí de uma impunidade que eu espero não venha. Até porque mais de 1.500 já foram presos. E aí, é claro, vão vir as audiências de custódia e tudo mais. Mas o fato é que eles se filmaram o tempo inteiro. E eu estava vendo aqui no G1 uma matéria com dezenas de fotos e a identificação já. Sim, eu vi também a identificação. Quem é que eles são, onde é que eles trabalham. Inclusive, a família Bolsonaro estava representada. Exatamente. E um dos três filhos mais velhos do presidente Bolsonaro estava lá filmando tudo. O pessoal estava achando bonito. Quem também fez xixi, quem eventualmente sangrou ou defecou nesses prédios públicos, também isso vai usar de prova para identificar essas pessoas. E para você que está assistindo algum vídeo, chegou na sua rede social, viu alguém postando, reconheceu alguém, pode ajudar. O Ministério da Justiça criou um canal de denúncia para receber informações sobre os golpistas. É o e-mail denuncia.mj.gov.br. Pronto. Denúncia.mj.gov.br. Estou vendo aqui que o grupo político da governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, começou a articular nos bastidores uma estratégia para abrir um processo de impeachment contra o governador afastado Ibanez Rocha, do MDB. A ideia é manter Celina no comando do governo. Mas, rapaz, Ibanez foi afastado por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, após o magistrado apontar a omissão do governador no domingo nos atos extremistas. A crise desencadeou uma articulação pelo impeachment de Ibanez, pelo crime de responsabilidade. O governador afastado firmou em nota que respeita a decisão de Moraes e disse ter fé na justiça e nas instituições democráticas. Só para finalizar, o impeachment depende da Câmara Legislativa do Distrito Federal e precisa ser despachado pelo presidente da casa, Wellington Luiz, que é do MDB, aliado de Ibanez, antes de ser submetido à tramitação nas comissões e no plenário. Aliados de Celina calculam que a governadora interina tem hoje pelo menos seis votos para apoiar um pedido de impeachment contra a Ibanez na casa entre os 24 deputados. Esse cálculo não inclui ainda a oposição, que age numa outra frente para também denunciar o governador. Vocês estavam falando aí de identificação desses terroristas. Não sei se eu estava aqui anotando, não prestei atenção. Felipe Neto e André Janones, que é deputado federal, criaram um perfil que tem mais de 900 mil seguidores para identificar essas pessoas. Caramba! Deixa eu procurar aqui algum... Muito interessante. Ontem, quando eu vi, tinha 600 mil seguidores, mas já tem mais. Ah, que massa! Arroba Contra Golpe Brasil. Isso. Arroba Contra Golpe Brasil. Ontem, né, quando essa matéria foi postada aqui, que foi, deixa eu ver o horário, pela manhã, então certamente esse número já deve estar muito defasado. Já tinha 120 postagens de fotos de pessoas, né? Isso. Estavam... Estavam... Que se filmaram, se fotografaram. Então... E fica tudo na internet. Já apagou, né? Pensa que apaga tudo e já era. Pois é. Ontem tinha 600 mil seguidores. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver. Muito mais que isso. Hoje já são... Já tem um milhão. Um milhão. De ontem para hoje. Exato. E 198 fotos, né? De pessoas. Agora esse Felipe Neto realmente é um fenômeno, né? Se engajou total. É, é verdade. Notícia, destaque do Metro 1. Lu, antes de você passar, já que você falou aí do e-mail do Ministério da Justiça, denuncia.mj.gov.br. Denuncia.mj.gov.br. Até ontem à noite já tinha recebido esse e-mail, já tinha recebido 13 mil denúncias. Ah, que legal. O pessoal está participando, colaborando. Faz todo sentido mesmo. Vamos lá, que tem ouvinte na linha. Olha quem está na linha, Brão Brito. É ele, o João. Jani Souza. Bom dia, pessoal. Ô, Nardel, você já notou que toda vez que o Alecrim Dourado, o negócio aponta para ele, essa facada dói? Claro. Mas o cara não tem nem criatividade de inventar uma mentira. Se bem que para os fanáticos seguidores dele, eu conheço duas, inclusive, que estão ouvindo o programa nesse momento. Daqui a pouco vão me mandar no inbox aqui um monte de xingamentos. passaram a noite ajoelhadas no milho, orando pelo pronto restabelecimento da saúde do capitão Laíri. Rapaz, o cara não tem nem criatividade de inventar. Eu vou lhe dizer, viu? Que facadazinha que tem quatro, cinco anos, seis anos, vai durar vinte anos e essa facada vai doer e só dói na hora que o bicho pega para o lado dele. É impressionante uma coisa dessa. Mas eu entendo, rapaz. Caganeira dá mesmo quando você pode ir preso a qualquer momento. Bom dia. Ou às vezes ele pode ter comido um camarão e não mastigou direito, porque também teve essa extra. Grande João Souza. E foi ele mesmo que disse. Agora, essa coisa aí de que a imprensa ligou para lá e não consta o nome do ex-presidente na lista de pacientes desse hospital. Uma coisa estranha. O hospital não é esse. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Exato. Acho que todo mundo deveria insistir para ver se ele movela, fala qual é a situação. Eu estou curioso. Está todo mundo curioso, mas ele não gosta de informar muito, não, essas coisas, né? Se se vacinou, não vacinou. Para que coloca sigilo? Se tivesse na presidência essa entrada dele no hospital, eu estaria num sigilo de cem anos, com certeza. Tatiane Prata diz aqui, os golpistas que ainda tinham réu primário gastaram à toa o réu primário. Agora não tem mais réu primário. O réu. Isso. Bom, a gente tem o comentário do professor... Ah, não, peraí, calma, a gente não viu o Dia na História. Pois é. Não, é o Dia na História. Pela ordem, seu presidente. Dia 10 de janeiro, vamos lá. O Dia na História O desenho As Aventuras de Tintin foi publicado pela primeira vez no dia 10 de janeiro de 1929. A série de histórias em quadrinhos foi criada pelo cartunista e escritor belga Georges Remy, conhecido como Hergé. As aventuras de Tintin estão entre os desenhos europeus mais famosos do século XX, com mais de 200 milhões de cópias vendidas. O desenho já foi traduzido em mais de 50 idiomas e adaptado várias vezes para o cinema, televisão e teatro. O Dia na História de hoje fica por aqui. Até mais. O Dia na História O bocadilho do dia. Isso que aconteceu em Brasília tem que ser investigado. Tintin por tintin. Abraão, só você, meu irmão. E agora vamos para a saudação aos orixás do dia, porque o nosso tempo já acabou. Hoje é terça-feira, é dia de nanã. Até eu já sei. Terça-feira, dia de Ogum, Oxumaré e Nanã. Ogum é o orixá ferreiro que nos guia através das estradas, aquele que está sempre disposto a guerrear pelos objetivos. Então a gente também tem que seguir essa máxima de Ogum. Oxumaré é o orixá da transformação, representado pela serpente e pelo arco-íris. Já Nanã é a vovó, o orixá mais velho, feminino, do candomblé. Para você saudar e agradar a esses orixás, aproveite e vista o azul marinho, assim como eu estou vestida. Você também pode vestir as cores do arco-íris para agradar Oxumaré e o roxo para agradar a Nanã. As saudações do dia são Ogunhe para Ogum, arroba o boi para Oxumaré e sarra-luba para Nanã. Agora vou mostrar um pouquinho da dança de Ogum. Tinha que cair hoje, né? Tinha, tinha, perfeito, maravilhoso. Combinou. Luciana Freire, você volta às nove. Exatamente. Com o Zé Eduardo Bocão, que também voltou. Maravilhoso. Um abraço. E a gente segue por aqui. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem Jornal da Bahia no ar, sobre o comando de Mário Kertes, que vai entrevistar a Secretária de Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana. É rapidinho, a gente já volta. Bom dia, Ana Metrópole. Oferecimento, serviços completos para controle de pragas, sanitização e higienização de reservatório. Chame a Larklin, 713-38-5700. Somos a casa de todas e todos. As cores, as crenças e a representação das etnias. Por aqui, passam as escolhas que refletem o presente e o futuro. Com igualdade, construímos e fortalecemos a nossa sociedade. Somos a representação popular. Quem chega é bem-vindo. Tem vez, voz e espaço para falar. Somos a Assembleia Legislativa da Bahia. A casa da democracia. Dicas de aprovação múltipla. Somos um dos cursos preparatórios para a carreira pública e exames da OAB que mais aprova no Brasil, com um índice de 89%. Isso significa mais de um aprovado por dia. Se quer mudar o curso de sua vida, fale com a gente e comece hoje mesmo a se preparar com os melhores professores do Brasil. Para ficar por dentro de mais dicas sobre concursos públicos e exames da OAB, acesse portalmúltipla.com.br. No verão, eu sou aquele que não sai sem protetor solar. A gente tem que se precaver, né? Por isso, eu estou sempre de olho em tudo, viu? Antes de alugar a casa de veraneio, por exemplo, eu fico de olho se tem vazamentos e se a caixa d'água é compatível com a quantidade de gente. Pensar em tudo é pensar em todo mundo. Porque verão, a gente vive junto. Faça a sua parte. Economize água. Confira dicas em embasa.ba.gov.br. Embasa, a serviço de todo mundo no verão. Verão tá aí. E pra você não repetir o visual na estação mais charmosa do ano, as óticas à fábrica dão aquela força. Comprou óculos ou armação? Leva outro com 50% de desconto. Não marque bobeira. Esse lance termina no final de janeiro. Consulte o regulamento nas lojas. Tem óticas à fábrica em Lauro de Freitas. Nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo Sexta, em Pituba. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no Portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. E o YouTube ponto com barra Portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve. Agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a Rádio da Cidade. Metrópole FM. Agora, na Rádio Metrópole. Jornal da Bahia no ar, primeira edição. Às nove, Jornal da Bahia no ar, segunda edição. E às dez, Metrópole Turismo e Conexões. Metrópole. Metrópole. Você fala, a gente escuta. Todo mundo ouve. Metrópole. 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 Atenção, emissoras associadas para o toque de três segundos. Rádio Metrópole apresenta. Jornal. Jornal. Jornal da Bahia no ar. No ar. Mais de trezentas cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas. Comentários. Notícias. A informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Fé Comércio Bahia. Quem representa, defende. E a Selem, energia para acelerar. Atenção, empresário. Você sabia que a Fé Comércio lhe representa? Gera mais conquistas ao comércio. E oferece um leque de produtos e serviços pensados especialmente para você? Por isso, para que esse trabalho continue, não fique de fora dessa. Pague a sua contribuição sindical até 31 de janeiro e fortaleça a sua representação sindical. Acesse www.fecomercioba.com.br. Fé Comércio Bahia. A sua representação mais forte. Já conhece a Larklin? Somos uma empresa especializada em desinsetização, desculpinização, desratização, higienização de reservatório, sanitização e mais de 21 serviços. Solicite seu orçamento sem custo com profissionais especializados. Acesse nosso site www.larklin.com ou ligue 3038-5700. Salve família! Vocês estão com um novo compromisso toda terça no YouTube da Radinha, viu? E esqueça tudo, porque a gente está chegando para tumultuar sua noite. Aí vem elas, toda terça-feira, agora às 19h, com Daniele Campos, Camille Martins, e Vitória Alves, aqui na Metrópole e no YouTube. Aí vem elas. Ó, então fechou, meu povo. Chegue junto no youtube.com barra portal Metron. Vambora? A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento. Ou porque mantém as características originais do veículo. Ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo. Colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora a sua visita. 3379-8001 Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole. 713505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Ouve só os destaques da semana. Nota 10 ou nota 0? Figuras da política baiana passam pelo crivo do Jornal da Metrópole. Coerência e elegância são alguns dos critérios avaliados pelo júri técnico. E mais, na radinha onde todo mundo ouve e todo mundo fala, agora uma página é dedicada às principais queixas, cobranças, sugestões e elogios feitos pelos nossos ouvintes. E ainda, os assuntos que tomaram o noticiário na última semana são elencados nesta edição. Suspensão da vacinação infantil, agressão à criança em praia de Salvador, entre outros assuntos. Confira. Faz um teste aí. É Zap. É informação e inovação. É Metrópole. A rádio da cidade. Metrópole é ver. Jornal. Jornal. Jornal da Bahia no ar. No ar. Apresentação. Mário Guedes. Mário. Você conhece o Mário. Mário. Você conhece o Mário. Mário. O Mário também é a área. Não tem para o Mário. 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 Olá, pessoal. Bom dia. Um abraço para vocês nesta terça-feira, dia 10 de janeiro. Eu sou o Vidião. Primeiro quero saudar este vasto querido interior da Bahia. São 300 municípios da Bahia nos acompanhando até às nove da manhã. Agora você veja que coisa interessante. Já existe um feirão de advogados para atender os golpistas que foram presos. Cobrando mil reais. Que é aquele advogado de porta de cadeia, né? Que beleza, né? Mil reais. Ah, eu consigo. Parabéns. É, mas eu fiquei satisfeito de ver o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligar pessoalmente para o presidente Lula para dar todo o apoio. Isso é muito importante. A comunidade internacional tem um papel importante no trabalho de deter esses golpistas. Eu não aceito essa história de chamar de vândalos. O vandalismo é um subproduto de um objetivo maior e terrível, que é derrubar o presidente Luiz Inácio, não tem conversa, não tem conversa, com omissão de muita gente, muita gente graúda, altas patentes, fazendo de burro. Então vê aí, se o negócio avançar e der para a gente derrubar este homem, a gente derruba mesmo. Ficou meia boca, ah, não, foi a própria comunicação, foi, ah, blá, 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 blá. Ai, ai. Bolsonaro não está em hospital nenhum. Pelo menos não foi registrado. E ele vai ter que renovar o visto dele, porque ele não tem mais direito a visto de chefe de estado e de governo. Vai ter que ir lá no consulado americano. Claro que vai ser mais fácil. Mas hoje é terça-feira e eu estou recebendo aqui uma figura ilustre, extremamente importante para as nossas vidas, a secretária de saúde do governo do estado da Bahia, a doutora Roberta Santana. Roberta, que bom te conhecer, parabéns aí pelo desafio imenso que você já está enfrentando. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia ouvintes e bom dia também em torno do interior. Enfim, tudo em paz, Mário. Feliz, te agradecer aqui, né, a acolhida, o receber, aqui por me receber e deixar aqui todo o meu abraço. Desafio enorme, né, mas temos muita coragem para trabalhar, não temos medo e vamos enfrentar o que temos para enfrentar. Pois é, é isso. Não ter medo, ter coragem e ir para frente. Você conta com o respaldo de um governador que está realmente empenhado em resolver alguns problemas, como, por exemplo, o problema da regulação e tantos outros que a saúde tem, que a gente sabe e a gente vai conversar já. Mas aqui está conosco e também vai querer fazer perguntas a você, Roberta, Nardelli Gomes, ela é jornalista formada somente há setenta ou pouco tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, secretária. Bom dia, Nardelli. Uma querida. Temos uma jovem, Victoria Alves. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, secretária. Bom dia a todos. Bom dia, Vitória. E o mais velho de todos, depois de mim, ele, o tal sucessor de Cuica de Santo Amaro, Aragão de Queiroz, diretamente de Jiquié, para esta rádio. Bom dia, doutor Mário. Saúde para todos nós. Nós precisamos, né, falando em saúde. Lembra daquele bordão daquele cara, saúde é o que importa. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Paulo Cintura, da Escolinha. Isso! Bom dia, doutor Mário. Bom dia para todos. Bom dia. Eu vou te conhecer também, pessoalmente. Um abraço grande. Prazer, secretária. Seja bem-vinda. Eu acho ótimo, inclusive, porque eu nunca acreditei nesse negócio que a Secretaria de Saúde tem que ser comandada por um médico. Como um dos grandes ministros de saúde do Brasil foi Zé Serra, que é economista, foi ele que introduziu o tratamento da AIDS, foi ele quem conseguiu combater a indústria de tabaco com cigarros, as proibições. Foi uma figura marcante e ele era economista. Porque antigamente era esse negócio, secretário de obras tem que ser engenheiro, secretário de justiça tem que ser advogado, secretário de saúde tem que ser médico, tem nada, tem nada, tem que ser competente, tem que ser sensível, tem que ser dedicado. Doutora Roberta, me conte quais são suas principais prioridades aí. Porque você conhece bem, você vem trabalhando nessa secretaria de saúde, comece por aí. Conte um pouco do seu trabalho na Secretaria de Saúde. Pronto, Mário. Então, primeiro aqui agradecer ao governador Jerônimo pelo convite. e nós já vínhamos numa trajetória de avanço na saúde, também com o nosso ministro agora, Rui Costa, a qual também tive a oportunidade, um grande orgulho de participar na construção dessa gestão. Sim, já estava na Secretaria de Saúde desde 2019, na verdade quase 15 anos à frente da gestão pública, né? Então, passei aí por órgãos a CEDU, na época que nós enfrentamos o metrô, tivemos quando nós trouxemos o metrô, então também fazia parte daquela estrutura da Secretaria, das obras estruturantes que nós fizemos também em Salvador e aí os corredores. Também tive passagem pela SERB, pela Embasa, enfim. Então, tem uma trajetória já no Estado da administração pública, concordo com você. Eu acho que a gente precisa ter competência, trabalho e responsabilidade. de conhecer o funcionamento da máquina e sim a gente pode fazer uma construção bacana. Os desafios são grandes, né? A responsabilidade de fazer uma trajetória numa saúde que já vinha avançando muito e quanto que foi feito, e a gente conhece os números aí, então 41 bilhões já foram investidos se a gente considerar só o governo, a Rui Costa, em saúde, em implantação de unidades, hospitais, policlínicas. Então, a gente ampliou e cresceu muito. Então, é uma responsabilidade gigantesca, né? O que é que a gente tem de desafio concreto, efetivamente? A dita, né, que tanto se fala da regulação, então nós vamos sim fazer. Foi feito muito e a gente precisa desconstruir um pouco disso do que a regulação é um patinho feio. Na verdade, avançamos, ampliamos e qualificamos muito o acesso. O que a gente vai fazer agora é aprimoramento de processos e protocolos para que a gente possa avançar cada vez mais. Ações concretas também, né? Efetivamente, nós vamos fazer uma ampliação de atendimento domiciliar, o home care para que a gente possa aumentar o giro leito. Vamos ampliar a bancada de médicos reguladores. Vamos, enfim, uma série de ações que nós estamos planejando e a gente pode falar aqui especificamente. Outras coisas é a cobertura vacinal, né? A gente, quando acompanha o relatório de transição do governo federal, historicamente nós tínhamos avanços em indicadores da vacinação, de coisas que já tínhamos considerados vencidos e a gente volta. Poli-M-Eleite é um caso deles, então a gente volta, tem indicadores, queda nesses indicadores. Então vamos enfrentar e aí com o governo federal alinhado vamos fazer. E o fortalecimento da atenção básica, que é uma parceria e regionalização junto aos municípios. Eu, oriunda do interior, né? Sou de Feira de Santana, Feira de Santana, nascida e criada, né? Uma terra e aqui deixo meu abraço para a turma do interior. Tenho 17 anos praticamente que vou e volto. Então eu trabalho em Feira de Santana, moro em Feira de Santana e exerço minhas atividades aqui durante o dia. Ah, que maravilha, princesa do sertão. Meu apelido, viu, Mário? Parece que você já descobriu, né? Tanto na universidade, na escola, eu cheguei em Salvador e é uma princesinha do sertão. Então me sinto lisonjeada com o apelido. Você sabe, Roberta, que essa coisa da regulação tem um lado que precisa melhorar mesmo. Isso não tem a menor dúvida. Agora, como a gente tem anos trabalhando aqui, toda campanha eleitoral vai e vem. E aí, rapaz, é regulação. A fila da morte, a fila disso, a fila daquilo. E aí o pessoal começa a mandar a gente telefonar para aqui. Confere? O volume geralmente aumenta. Mas aumenta estupidamente. O que querem fazer, não conseguiram até agora derrubar o governo. Então, na eleição, segunda eleição de Wagner, nas duas de Rui e agora de Jerônimo, o pessoal, pá, 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 fila da morte, fila da morte, fila da morte. E assim, Mário, quando a gente busca historicamente, na verdade, hoje a gente tem uma fila, existe um quadro de médicos reguladores que fazem a análise desses pacientes no critério de hierarquia técnica. Então, a gente precisa entender que, claro, existe uma limitação do leito, ele só deita um paciente no leito, mas a gente pode trabalhar nos processos para que a gente possa diminuir o tempo de permanência desses pacientes dentro do hospital, ou aumentando a resolutividade, e a gente possa, então, atender uma quantidade maior. Agora, a gente não pode deixar de registrar que, decorrente da pandemia, nós tivemos um crescimento muito grande. Então, o que é que aconteceu? De demanda. De demanda. Primeiro, no período da pandemia, a gente houve uma demanda reprimida muito grande das cirurgias relativas. Então, são cirurgias que podem ser programadas. No período da pandemia, nós suspendemos. Então, muitos hospitais ficaram sem fazer. Acontece, os pacientes agravam. E aí, cai na urgência e emergência, que é a regulação, efetivamente. Também, a questão da atenção básica. Os municípios têm uma carência muito grande e baixa resolutividade, na baixa complexidade. E esses pacientes agravam o acompanhamento de quem tem diabetes, de quem tem hipertensão. A gente sabe que quem não fizer esse acompanhamento, fatalmente, vai agravar. Então, isso gera uma demanda maior. Então, a gente precisa trabalhar também, preparando para que a gente não tenha essa repercussão. E, claro, vira um mote político. Infelizmente, não é o que a gente espera. E fazer isso com a vida das pessoas não é razoável. Então, a gente está falando de cuidar de pessoas. Então, é muito triste que isso seja utilizado de cunho eleitoral. Mas a gente trata e tem cuidado com muita responsabilidade da regulação e dos nossos pacientes. Agora, Roberta, tem casos também aqui que, às vezes, deixa a gente triste, de pessoas idosas. Ultimamente, tem acontecido alguns casos desses. Tomam uma queda, por exemplo. Tomam uma UPA e demoram de ser regulados para o hospital. E ficam sofrendo com dores. Pessoas de 80, 70 e tantos anos e tudo. E os parentes ficam, é claro, na aflição muito grande. Você acha que é possível, Roberta, dentro dessa reformulação da regulação, dar uma prioridade, por exemplo, a pessoas mais idosas, a pessoas que estejam sofrendo muitas dores, ou pessoas que estejam em caso pré-terminal ou terminal, precisando de... É possível ter uma prioridade, assim, diferenciada? Sim, Mário. Eu tenho, diariamente, se você for lá na minha sala e eu faço questão que você vá te receber lá, está lá a tela da regulação. E quando a gente analisa os números, a nossa maior incidência de pessoas aguardando a regulação é a ortopedia. E aí, nesse contexto, nós temos sinalizações. Então, se você olha lá, nós temos a maior quantidade. O que é isso, então? Idosos, né? Então, o número grande de idosos que, enfim, a nossa idade na expectativa de vida aumentou, os idosos em casa, naturalmente, eles sofrem acidentes e isso tem complicado. O que é que a gente está trabalhando para isso? A gente tem agora a sinalização do Hospital Ortopédico aqui em Salvador, que a gente está trabalhando para entregar ainda agora nos 100 dias, aí junto com o governador Jerônimo, que foi pensado, vai ser ali no Cabula, onde ficava a estrutura do OI, a Tele Bahia. Minha mãe, inclusive, foi funcionária da Tele Bahia, que eu quero deixar um abraço também para os colegas, uma grande empresa, sem dúvida, e ela tem o maior carinho. E aí eu volto, enfim, e quando encontro lá um hospital ortopédico, quase 210 leitos, então nós vamos reforçar essa estrutura de ortopedia. Então, temos sim. E a curto prazo, o que nós estamos fazendo é trabalharmos com... E a gente tem um outro cenário, Mário, que complica essas situações, que chama as ditas OPMS, que são hortas e próteses utilizadas nessas estruturas. Então, é um processo de aquisição difícil. Nós estamos estruturando, inclusive, um registro de preço para a gente poder fazer a aquisição com o preço do aço e dólar também. A gente teve uma questão da tabela SUS, que ele não completa, mas o Estado tem arcado, sim, de forma complementar, garantindo o atendimento. Mas estamos melhorando o processo para atender esses idosos e quais a gente tem o maior carinho e cuidado para que eles possam retornar o mais rápido possível para casa. Então, são pacientes que, geralmente, passam por um processo de intervenção cirúrgica e demoram um tempo no leito, né? Também vamos trabalhar com leito de retaguarda e o atendimento domiciliar. Os pacientes que ficam muito tempo, o que a gente faz é o home care. Então, a gente vai poder oferecer a ele, após a cirurgia, de que ele possa retornar para casa com o atendimento dos multiprofissionais que efetivamente possam dar a ele a condição do tratamento e a recuperação mais rápida possível. Secretária, ainda sobre regulação, eu queria que a senhora pudesse explicar para a gente como é que funciona a regulação. Quando uma pessoa precisa de alguma transferência, ou do interior, ou está aqui em Salvador e precisa de um hospital que possa dar um atendimento mais especializado, ela entra numa fila onde todo mundo está aguardando a próxima vaga. Existem leitos específicos para cada... Claro, alguns casos sim. Mas só para a gente entender como é que funciona a regulação. Pronto, Nardelli. Um ponto importante que eu acho que a gente também precisa trabalhar, e aí vamos contar com o doutor André Corvelo também para a gente ajudar, e a reforçar a comunicação do acesso. Então, quando eu entrei na Secretaria, Mário, é engraçado que as pessoas procuram naturalmente. Ah, eu tive infarto, eu vou para onde? Onde, enfim, é a gente deixar muito transparente e comunicar bem à população quais são os canais de acesso. Então, a pessoa urgência e emergência, ela vai se direcionar para uma UPA, que é a porta de entrada. Lá ela faz o atendimento prévio e então o médico que a atendeu avalia. Se for caso de necessitar de algum suporte que não possa ser resolvido naquela UPA, ela é colocada na tela da regulação, que a gente chama. Então, ela recebe um número, é feito um relatório, e todos os dados do relatório é feito para um relatório médico e é colocado na central. Então, vai para uma bancada, onde tem os médicos reguladores, que agora a gente está fortalecendo, estamos aumentando a quantidade desses médicos reguladores, que analisam esses relatórios. E aí a gente tem a disponibilidade das vagas. As vagas por especialidade. Então, a ortopedia, eu tenho unidades que atendem e tem vagas disponíveis naquele cenário. Então, entra no processo de hierarquização feita pelo médico regulador da gravidade, e aí a gente fala da vaga zero, por exemplo. O que é a vaga zero? O paciente chegou com a fratura exposta ou uma situação de AVC e infarto, que é muito comum, ele é regulado imediatamente. Ah, mas não tem o leito. Mas ele vai para a unidade porque lá ele tem o suporte, ainda que ele fique aguardando que efetivamente... Então, a gente tem esse trabalho. A regulação é isso. Então, é uma grande central, onde tem tratativas, tem os auxiliares de regulação, que também fazem contato com a unidade para tirar alguma dúvida eventual entre o médico regulador e o médico que está regulando o paciente no interior todo. Então, vamos dizer assim, é um grande call center, mas um grande call center com a responsabilidade de cuidar a vida do outro, que está do lado, que o médico regulador não vê, e muitas vezes está dependendo de um relatório, que se não constam todas as informações, fragiliza o atendimento e o processo de regulação e a lei da oferta e demanda. Então, tem o leito disponível, eu vou viabilizar por um critério de gravidade. Por óbvio que os pacientes que estão mais graves, no critério entre o médico regulador e ao poder da vaga zero, só é dado ao médico regulador e à SAMU, que é um grande parceiro também no processo de regulação. Está claro, Nardelli? Um abraço. Agora, não deve ser fácil essa função de médico regulador, não, viu, doutor? Eu não gostaria disso. Olha, Mário, posso te falar que, quando eu sinto com os médicos reguladores para ouvir um pouco, sinto o processo de angústia, porque realmente deve ser algo de uma responsabilidade de tamanho, e aqui eu quero deixar um abraço para todos eles, que estão lá sentados, são 24 horas, a central funciona 24 horas, lá no CAB, logo atrás tem uma central que foi requalificada, investimos muito em tecnologia, e aí a gente também tem os transportes, viu, Nardelli, que é a movimentação do paciente. Então, quando ele é regulado, eu ainda tenho que ter, eu tenho lacunas de transporte, contrato de transportes em algumas regiões do interior do estado. Então, o paciente for regulado, eu tenho que trabalhar muito também nessa gestão de transporte para que o atendimento seja rápido. Tem paciente que só pode ser movimentado com a UTI avançada, outras com a UTI básica, ou com a ambulância básica. Então, esse processo é complexo, Mário. Não tem botão para apertar, mas tem trabalho para fazer. E nós vamos fazer. Nós estamos conversando aqui com a doutora Roberta Santana, secretária de Saúde do estado da Bahia no governo Geronimo Rodrigues. Secretária, os investimentos feitos por Rui Costa foram realmente importantíssimos na área de saúde, sobretudo permitindo uma descentralização do atendimento no estado da Bahia. Até Rui criar esse sistema, inclusive, de policlínicas e tudo, qualquer exame um pouquinho mais detalhado tinha que vir para Salvador. Então, você via, a gente via o sofrimento, eu mesmo vi várias vezes o sofrimento de ambulâncias, fila de ambulâncias nos hospitais públicos, com pessoas dentro, depois de viajar, 400, 300 quilômetros sofrendo e ainda tendo que ficar esperando, esperando, porque... E aí, como é que funciona hoje isso? Bem, Mário, a regionalização dos serviços de saúde, eu acho que foi uma estratégia importante do governador Rui, e as policlínicas trazem esse diferencial, a gente faz todo o trabalho de prevenção, acesso às consultas de especialistas no interior, o que não é fácil, viu, Mário? Porque a gente tem, sim, lacunas e necessidade de alguns especialistas no interior do estado, por uma demanda de que a gente não tem médico especialista em todo o interior, e a gente sabe dessa dificuldade, e a gente está enfrentando isso, e oferecendo opções de contratação para que a gente fortaleça, que esses médicos tenham incentivo de ir para o interior e possam, sim, fazer atendimento. As policlínicas, são 24 policlínicas, construídas no interior do estado todo, investimento fantástico, vale a pena conhecer, Mário, o acesso aos exames, que antes, como você colocou muito bem, hoje a população tem acesso, esse acesso é feito via secretarias municipais, é um consórcio, uma parceria entre o estado e os municípios consorciados, né, num investimento onde o estado entra com 60% e o município com 40%, então é uma relação que é colocada, e que pode muito ajudar no trabalho de prevenção, o que fortalece muito e nos ajuda. Pode parecer que é a curto prazo ou não, mas a longo prazo a gente pode, sim, trazer resultados importantes, inclusive para a regulação, porque a gente previne e trata antes de chegar à gravidade dos pacientes. Vitória Alves. Bom dia, secretária, tudo bom? Bom, ainda falando, você tocou no assunto de policlínicas, eu sei que os hospitais foram inaugurados, policlínicas, inclusive eu estive na policlínica de Narandiba e vi que a infraestrutura é uma, assim, meio moderna, é uma das melhores, assim, que eu já vi de verdade aqui em Salvador, mas eu queria que você falasse do efetivo, dos funcionários, dos médicos, enfermeiros, a equipe, porque a gente, de vez em quando, a gente recebe ligações da falta de atendimento, da falta de profissionais, como é que tem sido isso, esse processo de equipe médica mesmo? Tá, só pra gente, Vitória, deixar claro, o regime de funcionamento das policlínicas de Salvador, Narandiba e Escada, elas funcionam num modelo diferente das do interior, tá? Lá elas são regidas por consórcio, aqui a gente tem uma fundação que faz a gestão desses especialistas. Em Salvador, é preciso observar que a gente não tem essa carência de especialista, então, não é pra ter, né? Se tem, precisamos sentar com a fundação, porque nós fazemos o repasse regular e precisa garantir toda assistência. Então, se efetivamente não estão cumprindo, há ele as penalidades e as senções administrativas que mandam a administração pública. Então, a gente tem que prestar e não tem motivo pra gente não oferecer isso aqui. A gente tem aqui especialistas de todas as ordens. A contratação deles é feita por CLT, né? No caso da fundação, que é a FESF, que efetivamente faz a gestão, estou falando aí de Narandiba e Salvador, tá? Então, esse é o cenário, diferente do interior, que tem um processo de contratação diferente, eles fazem um processo de seleção, de contratação desses profissionais, um concursozinho que eles fazem no interior, né? Regido pelo consórcio. Roberta, a relação governo do Estado, do Prefeitura de Salvador em termos de saúde pública. Como é que é? Bem, nós no enfrentamento da pandemia tivemos um trabalho conjunto e muito importante de uma habilidade e acho que a saúde acima de tudo e esse tem sido o nosso papel e acredito que o governador Jerônimo não será diferente. Nós estreitamos alguma relação. Essa questão da policlínica, infelizmente, era pra ser conduzida por Salvador, enfim, por questões administrativas internas não se chegou a um consenso, mas ela passou um bom tempo fechada e poderíamos ter aberto antes, enfim. Hoje, o que a gente tem estabelecido, eu tive, inclusive, convidei já o doutor Ivan pra uma conversa, o doutor Décio também me procurou, que faremos uma agenda sem problema nenhum e teremos a tratativa pra cuidar da saúde dos moradores de Salvador. Fica mais fácil, né, Mário? Pra não enrolar a língua uma hora dessa e a gente simplifica e a gente vai cuidar da saúde da população de Salvador com muito carinho. A porta da secretaria tá aberta, a política acabou, o governador tem dito isso, ele é homem de sinais e ele já disse isso. A campanha acabou, tá valendo e agora a gente trabalha pela população baiana toda. Covid, secretária. Qual é o nosso retrato de Covid hoje? Ai, bem, Covid eu queria estar aqui dizendo que acabou a pandemia, essa era a grande manchete que eu queria hoje pra entrevista, mas ainda não, né, hoje a gente tá em sinais de queda dos números de casos, mas reforço aqui, Nardelli, e aí, Mário, eu peço, e sei que a metrópole, a capacidade que a gente tem no interior, a dimensão de chegar aos nossos ouvintes, é pedir, temos seis milhões de baianos e baianas com esquema vacinal incompleto. É sobre isso, né, precisamos intensificar a necessidade de que as pessoas cumpram o seu esquema vacinal. Das pessoas que estão internadas, e a nossa realidade do Estado não é diferente dos outros Estados, boa parte das pessoas internadas estão com esquema vacinal incompleto, que estão internadas, ocupando o leito de hospital. Então, e o restante, que tem esquema vacinal completo, são pessoas que são ou idosas, ou tem alguma comorbidade que agrava o caso dele. Mas, então, o que eu peço é as pessoas se vacinem, vem o carnaval aí, então, uma grande festa esperada durante dois anos, e o que eu estou aqui, e aí eu posso falar a palavra adequada, implorando as pessoas, né, vão aos postos, se vacinem, busquem, porque essa é a grande segurança. Então, o Covid, hoje, a gente está em queda, mas temos que ficar atentos, ainda temos a possibilidade do resquício das festas de finais de ano, então, as aglomerações acontecem. Então, a gente está controlando os números, mas hoje eu poderia dizer que a gente está em queda, já num caminho de uma estabilidade baixa, e a gente possa voltar aí a recompor. A vacina para bebês, só para já ainda falar sobre... Boa, vamos lá. A vacina baby, a pediátrica, né, a gente está, realmente, a gente está sem estoque, né, a última, a gente recebeu em novembro, a última remessa do Ministério da Saúde, mas temos um cenário positivo, então, o nosso presidente Lula à frente e a nossa ministra Nízia, né, da Fiocruz, a qual aqui eu deixo um abraço e uma felicidade, primeiro, ter uma mulher, também aqui registrar a representatividade das mulheres no governador, nosso governador Jerônimo, a qual eu agradeço, né, e certamente esse cenário vai mudar. Então, a gente tem tido conversas intensas com o Ministério, pedindo uma previsão, tinha uma expectativa da semana passada, tanto a pediátrica como a baby, não chegou e a gente tem intensificado. Acredito que nessa semana a gente deve estar recebendo aí, a gente possa recompor os postos e pedir que as pessoas vacinem as crianças e também desmistifiquem, procurem, leiam, porque a gente tem muito processo também de desinformação da vacinação. E eu sei que vocês são fortes aliados nisso e é que eu peço, novamente, registro essa parceria. Conversando com Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado, se fala numa vacina para adultos, chamada polivalente, bivalente, já chegou no Brasil? Já chegou no Ministério, a informação que nós temos que é em torno de 9 milhões de doses, 11 milhões de doses chegaram no Ministério, nós não recebemos ainda, não foi distribuída. O governador Jerônimo, no domingo, pediu, a gente estava preparando uma pré-pauta e ele teria uma reunião, um dos pontos que nós colocamos foi isso, pedir que o Ministério defina o protocolo e envie essas vacinas para que a gente possa começar a aplicar. Então, em que pese chegou no Ministério, o processo de distribuição para os estados ainda não aconteceu. E é nesse sentido que a gente tem pedido ao governador que faça essas tratativas e faremos também junto ao Ministério. Muito bem, olha, Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado, que bom te conhecer, ver você com esse ânimo, essa alegria, com conhecimento e com vontade. Seja muito feliz, parabéns pela sua nomeação, espero, tenho certeza, que você vai ser uma grande secretária e virá aqui tantas vezes quantas você queira, viu? Faça o favor. Ô, Mário, com carinho aqui enorme, né? E aqui a gente fica olhando, então assim, um dia eu vou estar lá, enfim, eu estou aqui, peço lá, um abraço para todo mundo. Para a nossa alegria. A minha equipe da CESAB, acho que esse é um pouco do reconhecimento do trabalho de uma equipe que está lá na secretaria, nos hospitais, na rede, nos núcleos, no interior, e aqui eu queria deixar um abraço, né, para eles, porque acho que a parte da minha conquista e de estar com essa responsabilidade convidada pelo governador Jerônimo, tem toda uma equipe que trabalhou conjunto, e aqui eu deixo um abraço. E volto sim, Mário, é um prazer enorme, as meninas são super simpáticas, aqui agradeço o acolhimento, tem um friozinho na barriga, Mário? Claro que tem! Então estava com o friozinho na barriga, faz parte, mas foi ótimo, foi leve, você sempre acolhedor, agrega, e deixo aqui meu abraço, e a porta da secretaria aberta, o meu celular à disposição de vocês, para que a gente possa acolher os ouvintes e tratar também os nossos pacientes com muito carinho. Vamos cuidar de gente, que isso a gente sabe fazer, e vamos fazer com muito amor, muito carinho, e muita saúde para todos. Um abraço. Que maravilha! Intervalo comercial, a gente volta. Prefeituras pagam ao INSS, uma das alíquotas mais altas aplicadas a empregadores, o que não condiz com o papel social dos municípios na prestação de serviços públicos. A UPD, União dos Municípios da Bahia, defende o equilíbrio fiscal das prefeituras com a aprovação da PEC, que reduz pela metade a alíquota patronal. Reduzir a contribuição é justiça fiscal. É mais recurso para investir no social e na infraestrutura dos municípios. UPD, cada vez mais forte. Somos a casa de todas e todos. As cores, as crenças e a representação das etnias. Por aqui, passam as escolhas que refletem o presente e o futuro. Com igualdade, construímos e fortalecemos a nossa sociedade. Somos a representação popular. Quem chega, é bem-vindo. Tem vez, voz e espaço para falar. Somos a Assembleia Legislativa da Bahia. A casa da democracia. Movimentos para o futuro na Rede UnifTC. Agora você pode começar sua graduação com bolsa de até 70% em todo o curso, exceto Medicina. Faça o vestibular online ou use sua nota do Enem. A partir de 2010, também válido para transferência externa e segunda graduação. O seu futuro está em movimento e você precisa se movimentar junto com ele na rede UnifTC. Consulte regulamento e inscreva-se. vestibular.uniftc.edu.br Agarre essa oportunidade. No meu mundo, eu desenvolvo pesquisas e soluções para problemas reais. No meu, a gente trabalha em equipe, dá dica esporte e tem atividades culturais. No meu, tem robótica e iniciação científica. No meu, tem tudo o que a gente precisa, inclusive os amigos. Meu mundo, sou eu que faço. Escola SESI, temporada 23, matrículas abertas para ensino fundamental 2 e ensino médio. Acesse escolasesiba.com.br Escola SESI, venha fazer o seu mundo também. Com o TravelX Bank, seu negócio não tem fronteiras. Faça operações internacionais com nossos especialistas em câmbio. Ligue 0800 014 1010. TravelX Bank, seu banco de câmbio 100% digital, 100% pessoal. Vem para a cultura inglesa. Aqui o nosso inglês é para quem quer pegar um avião, conquistar sua promoção, entender sem legendar, jogar sabendo ranquear, é mais aprendizagem, é vivência, cultura, é só vantagem. Viu só? A cultura inglesa é para você, é para todos. Tem aulas ao vivo, pela internet, ou presenciais com professores certificados te esperando. Matricule-se já. Inglês, cultura inglesa. Só na cultura inglesa. No verão, eu sou a que arruma todo mundo para a festa. Cabelo, maquiagem. Por isso, eu também sou a última a tomar banho e me arrumar. Agora, se eu penso em todo mundo, também quero que todo mundo pense em mim. Nada de demorar no banho, né? E fecha a torneira para se saboar. Porque verão, a gente vive junto. Faça a sua parte. Economize água. Confira dicas em embasa.ba.gov.br Embasa, a serviço de todo mundo no verão. Rita Lavinia The Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavinia The Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar, e Rua Dalfazema, edifício Iguatemi Business in Flat, primeiro andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Um novo ano se inicia e o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo conta com o Sesc para usufruir das atividades em educação, saúde, cultura, lazer e assistência e ter uma melhor qualidade de vida. Para habilitar a credencial, acesse o site sescbahia.com.br ou baixe o aplicativo Sesc Bahia. A vida acontece com o Sesc, uma entidade do sistema Pê Comércio, há 76 anos, transformando pelo social. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento ou porque mantém as características originais do veículo ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo. Colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora a sua visita. 3379-8001 Atenção empresário, você sabia que a Fê Comércio lhe representa? Gera mais conquistas ao comércio e oferece um leque de produtos e serviços pensados especialmente para você? Por isso, para que esse trabalho continue, não fique de fora dessa. Pague a sua contribuição sindical até 31 de janeiro e fortaleça a sua representação sindical. Acesse www.fecomercioba.com.br Fê Comércio Bahia A sua representação mais forte. Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole 713505 5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Ouve só os destaques da semana. Nota 10 ou nota 0? Figuras da política baiana passam pelo crivo do Jornal da Metrópole. Coerência e elegância são alguns dos critérios avaliados pelo júri técnico. E mais, na radinha onde todo mundo ouve e todo mundo fala, agora uma página é dedicada às principais queixas, cobranças, sugestões e elogios feitos pelos nossos ouvintes. E ainda, os assuntos que tomaram o noticiário na última semana são elencados nesta edição. Suspensão da vacinação infantil, agressão a criança em Praia de Salvador, entre outros assuntos. Confira! Mais um teste aí, é ZAPC, é informação e inovação, é Metrópole. Jornal, Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mario Kells. 8h40, doutor Mario. Eu queria ouvir agora o comentário do professor Wilson Gomes, a primeira parte. Oferecimento, óticas à fábrica, nos melhores shoppings, na Paulo VI e agora em Lauro de Freitas. Política hoje, com Wilson Gomes. Se no domingo passado você ficou pasmo quando descobriu, depois do almoço, que tinha uma multidão de bolsonaristas invadindo e depredando os edifícios que são sede dos três poderes da República, como se fosse um mero passeio no parque, não está sozinho. Aparentemente, muita gente importante do país teve a mesma reação de espanto e incredulidade que você, a começar pelo governador do Distrito Federal e o seu secretário de Segurança Pública, sob cujas responsabilidades estava o evitar que um fato tão grave pudesse acontecer. O seu espanto e o meu, que devem ser muito mais sinceros que os sentimentos dos dois mencionados, tem razão de ser. Descobrimos ontem que se você juntar três ou quatro mil pessoas num domingo, o as rebussar com a camisa da seleção e bandeiras do Brasil, passará pela polícia e pela segurança do Congresso, do Palácio, do Planalto e do STF como uma faca atravessa a manteiga, o verde e amarelo nas vestimentas ou tem o mesmo condão da capa de invisibilidade de Harry Potter ou desperta sentimentos irresistíveis de empatia e amor das tropas de choque da PM, o que é absolutamente inusitado para qualquer pessoa que tenha participado de manifestações públicas neste país. De fato, parecia irreal, mas num primeiro momento aquela turba furiosa e embandeirada invadiu o coração da República Brasileira sem encontrar resistência significativa, arrancando portas, arrebentando móveis, roubando objetos, destruindo obras de arte, coletando souvenir e, sobretudo, filmando-se e postando intensamente em mídias digitais como se fossem adolescentes numa excursão. Em cada mão, um celular ligado e conectado em selfies e lives de patriotas orgulhosos da proeza que estavam realizando, enquanto profanavam intencionalmente, assintosamente, os espaços sagrados do executivo, do legislativo e do judiciário para dizer que, afinal, nada nesta República pode estar acima da vontade dos bolsonaristas, nem a Constituição, nem a urna eleitoral e o que ela registra, nem as autoridades constituídas, tampouco as instituições republicanas. Espanto e indignação à parte, sugiro que você, meu amigo, minha amiga, leia o evento deste domingo em dois registros. Considere, em primeiro lugar, a perspectiva do militante radicalizado que foi a praça dos três poderes neste domingo com a intenção de dar início a um golpe de Estado. Sim, pois no imaginário dos bolsonaristas, aquilo foi definitivamente uma tentativa de golpe de Estado. Depois, considera o evento da nossa perspectiva, a dos brasileiros democratas que ainda se mantêm lúcidos e acordados apesar da loucura que se apossou deste país. Por que aquelas pessoas chegaram a este comportamento extremo? Inclusive, porque, evidentemente, foi um tiro no pé, cujo único resultado real foi a reprovação geral da sociedade, a unificação dos discursos das instituições republicanas, o repúdio em uníssono da comunidade internacional e as medidas de retaliação política e punição legal que se seguirão contra a direita radicalizada, que se provou fora de qualquer dúvida razoável, incompatível com a democracia liberal. Por que o fizeram, então? Primeiro, é claro, porque as consequências pretendidas eram outras e elas só se explicam em função das narrativas que predominam nos círculos mais restritos da radicalização da extrema-direita bolsonarista. Na área de comunicação política, nós dizemos que quem controla as narrativas, as histórias que se contam e em que se acreditam, controla a massa. A narrativa, por trás dos atos de Domingo, dizia que se o povo, os patriotas, que é como eles se denominam, ocupassem o legislativo, o executivo e o judiciário, o jogo político que foi da eleição à posse de Lula seria zerado, haveria decretação de GLO ou algo semelhante, as forças armadas assumiriam o controle do país, Lula seria deposto e preso e Bolsonaro reassumiria a presidência da República. Com pequenas variações, essa é a história que eles contam e em que eles acreditam, por incrível que pareça. Dada a crença, passou-se a ação. Na qual contavam naturalmente com a complacência da Polícia Militar do DF, que foi dada em abundância, e então com a colaboração das forças armadas, que não chegou. Há vídeos de golpistas presos aos plantos enquanto lamentam a suprema traição. O Exército nos entregou à polícia. No seu imaginário, as forças armadas precisavam apenas serem forçadas a agir pelo povo, pelos patriotas. Resumindo, tudo é isso. Tudo aconteceu no domingo simplesmente para forçar a mão das forças armadas. Aquela multidão certamente não podia acreditar que sozinha poderia assediar, ocupar e manter sob controle os prédios do Congresso do STF e o Palácio do Planalto. Esperava, portanto, que uma força maior, o objeto morre da sua crença, o Exército, viesse em seu socorro. Tanto é verdade que, quando enfim foram repelidos e expulsos dos edifícios, não pareciam ter um plano B, uma rota de fuga, uma alternativa. Afinal, foram convocados e subvencionados para uma sedição, para tomada e substituição do poder e para isso apenas. Fracassado o intento, não tinham para onde ir. O plano em si, da perspectiva dos que ainda estão lúcidos, é um roteiro de insanidades. Era, antes de tudo, uma espécie de trampismo do dia seguinte, uma tentativa de reedição da invasão do prédio do Congresso americano, o Capitólio. O 6 de janeiro deles é o nosso 8 de janeiro, o nosso dia da infâmia. Só que na invasão do Capitólio havia algum efeito pretendido, impedir a diplomação do presidente eleito, enquanto o ato desse domingo chega atrasado para os efeitos pretendidos, pois já tinha havido diplomação e poço do presidente. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole. Grande professor, o grande professor, meio-dia nós vamos ver outro pedaço, outro trecho, importantíssima análise do professor Wilson Gomes. Agora, eu queria o dia na história, por favor. O desenho As Aventuras de Tintin foi publicado pela primeira vez no dia 10 de janeiro de 1929. A série de histórias em quadrinhos foi criada pelo cartunista e escritor belga Georges Rémy, conhecido como Ergé. As Aventuras de Tintin estão entre os desenhos europeus mais famosos do século XX, com mais de 200 milhões de cópias vendidas. O desenho já foi traduzido em mais de 50 idiomas e adaptado várias vezes para o cinema, televisão e teatro. O Dia na História de hoje fica por aqui. até mais. O Dia na História Ah, mas um irmão é flagrado estuprando a irmã de 5 anos? E um homem morre, isso aqui tá no B News, após morder o pênis do parceiro em encontro sadomasoquista? É, essas coisas acontecem. travesti é morta a tiros por motor ciclista em Cidade Baiana? O que é isso? O mundo tá muito doido mesmo. Vocês têm mensagem? falar em mundo doido, você viu na madrugada de domingo para segunda um grupo de idosos invadiu na madrugada uma farmácia para roubar remédio no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus. Mas era político? Era ladrões mesmo? É, foram roubar remédios na farmácia no meio da madrugada. Uma quadrilha de idosos. A gente até riu. Coitados. A gente tem giro de notícias. Giro! Giro de notícias. Agilidade na informação. A Advocacia Geral da União já identificou mais de 100 empresas suspeitas de financiar a manifestação golpista que aconteceu em Brasília no último domingo. As instituições estão distribuídas por vários estados, mas muitas delas estão sediadas nos estados de Mato Grosso e Santa Catarina. A AGU vai apresentar hoje o primeiro lote de ações contra essas empresas. Serão medidas cautelares junto à Justiça Federal no Distrito Federal para que sejam bloqueados os bens em nome dessas instituições. A intenção é que o dinheiro seja utilizado para cobrir o prejuízo provocado à União. A baiana Pamela Borio foi uma das participantes da invasão às sedes dos três poderes em Brasília. Natural do município de Senhor do Bom Fim, a bolsonarista postou nas redes sociais vídeos e fotos participando dos ataques terroristas. Pâmela é a ex-primeira-dama da Paraíba. Ela foi casada com o ex-governador Ricardo Coutinho do PT, que esteve à frente do Executivo do Estado entre 2011 e 2019 e é um dos principais aliados do presidente Lula no Estado. Hoje, Pâmela é suplente de deputado federal pelo PSC na Paraíba. Agora, peraí, o Abraão, você que nós somos mais antigos, se lembra de uma primeira dama casada com um governador da Paraíba que ele era mulherengo, chegava, ela pegava uma toalha molhada e dava surra nele de toalha molhada, lembra disso? Isso virou resenha, rapaz. Rapaz, foi notícia nacional. Deu uma surra de toalha molhada. Uma coisa que eu não quero, rapaz. Bom, continue. Começa hoje o Campeonato Baiano, primeira competição a ser oficialmente iniciada na temporada 2023 para os times do Estado. Os responsáveis pelo pontapé inicial serão Itabuna e Jacobinense, campeão e vice, respectivamente, da última edição da Série B da competição. A partida está marcada para as nove e meia da noite no Lomanto Júnior em Vitória da Conquista. O Bahia só entra em campo o Bahia só entra em campo às sete horas às 19h15 para o Abraão, às 19h15 contra a Juazeirense. O jogo será no Estádio de Pituassu, já que a Arena Fontenova receberá um festival de música. Já o Leão entra em campo quinta-feira sonhando com a trisésima taça. O rubro negro visita o Bahia de Feira na Arena Cajueiro às sete e quinze da noite. E antes do trânsito. Geraldo, vem aqui! Gritou a primeira dama de Alagoas e pediu mamulhões para o marido do governador Geraldo. Isso, mulhões. O que é, mulher? Vem aqui, Geraldo. O governador chegou de mansinho e logo pegou a primeira pancada de toalha molhada no corpo. Ô, massacana. Por que que eu tô apanhando com a toalha molhada? Você ainda pergunta, por que ele insistiu? Aí toma a segunda pancada, toma a terceira. Por que, mulher? Porque você é um traidor. Eu fiquei sabendo que você andou namorando com aquela publicitária paulista. É mentira da oposição. Toma, quarta! Você é um traidor geral. Rapaz, foi uma das surras mais comentadas em toda a imprensa brasileira. Isso vira toda. Em toda a imprensa internacional. E ela foi candidata a deputada federal e usou como símbolo da campanha uma toalha molhada. Mas aí depois... Claro que ela não foi eleita, né? E quando Vitória falou, doutor Mário, do pontapé inicial do campeonato, mas não precisava começar com violência, né? Pontapé inicial... Vamos ao trânsito agora. O trânsito na metrópole. Olá, gente. Bom dia. Boa terça-feira a todos. Olha, pessoal, quem vai passar pela região da cidade baixa, já pode ir preparando a paciência, viu? Tem trânsito lento em vários pontos ali da região. A venda de Giroscar Pontes ali na região do Ferribute, a venda de Ectaia, Rua Barão do Cotegipe, Estrada da Liberdade, tudo bastante congestionado. Na venda de São Martins, em quase toda a extensão também tem bastante agarrafamento até o viaduto dos rodoviários, trânsito bastante lento. Agora, segundo a Transalvador, é só o fluxo do horário mesmo, não tem nenhuma ocorrência ali na região. Em Brotas, trânsito livre, até mesmo na Dom João Sexto, que a gente já costuma reportar em congestionamento nesse horário, mas por enquanto está tranquilo por lá. Na Orla também, só tem retenção no trecho entre a Praia da Ondina e a Praia da Paciência na Avenida Oceânica. Região do Centro também, trânsito tranquilo. Agora, tem retenção na Avenida Vasco da Gama, nos dois sentidos, e claro, na Avenida Luiz Viana Filho à Paralela, desde a altura do viaduto do Imbuí até a ligação Iguatemi. E desde as sete da manhã até agora, nenhum acidente foi registrado na cidade. Mariana Bamberg para o Jornal da Bahia no ar. Rapaz, eu estou vendo as fotos aqui de Daniel, mas ela era super elegante, o cabelo, assim, da moda toda. Braba, viu? É braba, fique brincando, fique brincando. Bonito. Vocês que gostam de ficar... Se bem que hoje o mulherio até é mais traíra do que os homens, liberou geral. Com base em quer, fonte da minha cabeça. Aí, 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 aí. De pesquisa. Aí, doutor Mário, a reação. Gente, tudo tem brincado de pesquisa. Gente, bora se inscrever no canal da Metrópole no YouTube. Eu acho. Todo mundo, bora, todo mundo que está aí, já clica no canal, no botãozinho para se inscrever. Já o quê? Clica, clica. Clica, toca, clica. Toque. Toca no botão. Hoje, ninguém mais usa mouse, mas é tudo toque. O mouse é esse. Quase que irrita as pessoas aí no nosso YouTube acompanhando a transmissão. Por favor, se inscrevam. Rapaz, quem foi que eu estava falando aqui do filme Os Donos da Noite com Sam Mendes, a mulher linda e aquele ator também fantástico que fez Curinca. Qual é o nome dele? Heath Ledger? Hein? Ou Joaquim Fênix? Fênix. Tem a cena inicial, ele chega encontrando ela deitada no sofá e ele começa a beijá-la. Ela estava ali, calcinha e sutiã e a mão dele desce. Não sei pra quê. aí o Orixá é de hoje porque o Oxi... E a gente... Sam Mendes? Quem é Sam Mendes? É um diretor de cinema. Quem é Sam Mendes? Você está falando que é aquela mulher linda? É Sam Mendes. Não. Eva Mendes. Eva Mendes. É tudo Mendes. É tudo Mendes. E uma Mendes. É tudo cinema. Você fica com Sam que eu fico com Eva. Pronto. Tá bom. Fala, Nanã. Terça-feira, dia de Ogum, Oxumaré e Nanã. Ogum é o Orixá Ferreiro que nos guia através das estradas, aquele que está sempre disposto a guerrear pelos objetivos. Então, a gente também tem que seguir essa máxima de Ogum. Oxumaré é o Orixá da transformação, representado pela serpente e pelo arco-íris. Já Nanã é a vovó, o Orixá mais velho, feminino do Candomblé. Para você saudar e agradar a esses Orixás, aproveite e vista o azul marinho, assim como eu estou vestida. Você também pode vestir as cores do arco-íris para agradar Oxumaré e o roxo para agradar a Nanã. As saudações do dia são Ogunhei pra Ogum, Arroba o Boi pra Oxumaré e Sarraluba pra Nanã. Agora, vou mostrar um pouquinho da dança de Ogum. Eu acho que isso vai parar na justiça. Meira está insistindo para fazer um acordo extrajudicial com Cristiane, que está copiando a dança dele lá no... E ela está resistindo. Nada se cria, tudo se copia. E agora aquele avô é que vai cobrar mesmo, né? Agora o quê? Porque ele é avô. Ih, é mesmo. E o nome da neta dele você viu, né? Júlia. É. É vovô Mera. Eu cheguei lá e cantei pela pipa do vovô. Não só eu mais... Ih, vem, 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 vem. Nossa, piada, velho, antiga. Meu Cristo. É, atualiza, enfim. Eita. Roberto de Jesus diz aqui, bom dia, pessoal. Atenção aí, que Judite quer falar. A Judite Melo pergunta se pode fazer. Pode-se fazer denúncia de ameaça aqui? Pode. Pode. Agora o melhor que você faz é ir na polícia, né? É, quem pode fazer alguma coisa. Xerife Mário. É. Xerife. Xerife Mário. É. Você vai ver. Deixa eu entender com o dado. Rafael. Ficando com coisa séria. Mário tá aqui, tá hoje. Já derrui o seu nome, meu filho. Daqui até o fim da vida do ano. Tem dias que esquece o remédio. Com mais paciência. Manoel. Manoel, aqui no nosso WhatsApp, diz, bom dia, Mário Roberto. É um dos melhores quadros do Estado. Ele é técnica, ágil e séria. A secretária. Pois é, maravilha, hein? Encerre a rede, intervalo comercial. Meio dia, o pessoal volta. Eu não sei. Volta ou não volta. Terça-feira. E... Tchau. Ô, gente. Por falta de adeus. É, assim, bem isso sim. Tchau. Atenção emissoras associadas. Desfaz-se agora. A rede de rádio para transmissão do Jornal da Bahia no ar, com Mário Guernes. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento Fé Comércio.